A revogação do decreto das armas por parte do presidente Lula fez com que esteja hoje proibido você blindar o seu carro. É isso mesmo que você tá entendendo. Eu tô aqui, né, me alternando entre Brasília, que é aquela ilha da fantasia, que eu saio à noite sem problema nenhum, que não tem assaltante nenhum, que tem boas escolas públicas do lado de casa, que tem uma quadra pública do lado de casa, que eu posso ir lá praticar esporte quando eu bem entender, que eu tenho supermercados próximos, que eu tenho um lugar a arborizar, a ilha de fantasia, e o interior de São Paulo, de onde eu sou. Pra quem não sabe, eu nasci em Salto e fui criado em Dayatuba. Sou saltense e Dayatubana ao mesmo tempo. E moro, moro desde... Quando que eu moro? Eu moro desde 2000, acho que 2016. Sete anos que eu moro na cidade de São Paulo. Morei durante muito tempo na Bela Vista, ali logo no centro, próximo da Praça da Sé, próximo da Liberdade, ali bem pertinho do Teatro Renault. Ali na esquina tem um Lanches Unidos, eu me lembro bem, tem um Lanches Unidos, um abraço pro pessoal do Lanches Unidos, que eu costumava comer lá. Tem um restaurante madrigando, descendo ali a Brigadeiro. Tem na frente um Americanas, não sei se... Até hoje eu voto lá, né? Da última vez que eu fui votar, ainda em 2022, tinha Americanas. Mas não sei se Americanas, né? Foi de muda de Berlim e já não tá mais lá, né? Eu voto lá numa escola de educação infantil, ainda, né? Mas eu vou mudar meu domicílio eleitoral, porque eu me mudei de lá faz muito tempo, né? Morava naquele apartamento... Quem me acompanha há muito tempo sabe que eu morava naquele apartamento horroroso, que não tinha teto. Não tinha teto, não tinha nada. E que tinha 19 metros quadrados, né? E era uma região que, pelo amor de Deus, né? Eu fui assaltado ali 3, 4 vezes, de maneira agressiva, com arma na cabeça, né? Pô, 3, 4 caras com faca. Uma área extremamente perigosa ali o centro de São Paulo. Aliás, a cidade de São Paulo toma vergonha, né? Eu nunca vi jornais baterem tão pesado em coisas básicas da cidade de São Paulo como zeladoria. A Folha de São Paulo e o Estadão fizeram editoriais que mostram o estado da nossa cidade. Não tem coleta de lixo, asfalto. Gente, eu fico aqui, Vila Olímpia, Brooklyn, Morumbi, bairros nobres da cidade de São Paulo, que estão absolutamente esburacados. Aí eu vou pro centro de São Paulo, a situação é ainda mais caótica. Aí eu vou pra Marcilac, meu Deus! Aí, meu amigo, terra sem lei, terra de ninguém. Aí, putz, eu vou pra sua cidade tirar dentes? Meu Deus, esquece! Não tem nem regularização com o diário. O cara não tem nem direito à própria casa. E o estado não tem o direito nem de pavimentar a rua do cara porque a propriedade não tá legalizada. Ou seja, a situação da nossa cidade tá um caos. E aí, no meio desse caos, o que que acontece? Você tá proibido de blindar o seu carro, de se proteger. Eu não tenho carro. E neguei os seguranças com o carro, com seguranças, etc. Poderia ter. Mas você tem todo o direito, como um cidadão, como um pop, de pegar o seu dinheiro e blindar o seu carro. Por quê? Porque a cidade de São Paulo tá cheia de gente de ladrão armado, com arma ilegal, vale dizer, né? Ilegal. Porque o bandido, ele não vai registrar a arma. Ele não vai passar pelo processo burocrático de se registrar num clube de tiro, de ter aula de tiro. Assim, é uma mentalidade muito imbecil de quem acha que o bandido usa arma legalizada, gente. Só quando ele tem parceria com milícia. Aí sim. Aí a milícia, né? A polícia ou as forças armadas desviam armas pro crime organizado. Mas aí não é porque a arma tá legalizada. Aí é porque tem criminoso dentro de estruturas de polícia e de forças armadas. Mas vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, né? Entrar no nosso Instagram, vamos bater um milhão no Instagram. TikTok também, tamo crescendo bastante no TikTok. Cada vez mais as pessoas têm me parado na rua e falado Pô, você não é aquele cara do TikTok, pô? Minha principal plataforma, pelo menos eu considero o YouTube, né? Que eu me aprofundo mais, que eu falo mais, enfim. Clube MBL, pra receber informações de bastidores. E Gado Combate, também o nosso novo jogo. Entra na nossa Twitch também no meu novo canal no YouTube, Catagames. Então você não pode blindar o seu carro. Você tá cerceado no direito de blindar o seu carro. Pra além disso, é de uma imbecilidade tremenda. Essa limitação ou essa proibição de se comprar munição e essa limitação de armas. Aí você vai perguntar. Ah, por que o sujeito precisa ter mais de uma arma? Por que ele precisa ter mais de três armas? Gente, a gente tá falando de atleta. Eu sou filhado ao Clube de Tiro. Eu sou filhado ao G16. Aqui em São Paulo, acho que tem três, né? G16 aqui em São Paulo. Um abraço, um azinho, um parceiro. Um baita do Clube do Tiro. Não tô recebendo absolutamente nada pra fazer essa propaganda. Faço de graça, porque é um baita Clube do Tiro. Tem baita de instrutores, né? É muito legal. Ah, e aliás, outro absurdo, né? Tem gente sendo processada pelo Ministério da Justiça por postar vídeo em um clube de tiro atirando. Gente, pelo amor de Deus. Virou uma polícia de comportamento privado? O cara tá num ambiente privado, com uma arma legalizada, com um clube legalizado atirando. Posto um vídeo, ele não pode postar um vídeo, ele é processado pelo Ministério da Justiça. Me chegou notícia disso. Me chegou mensagem de seguidor dizendo isso. Eu não acreditei, pelo amor de Deus. E aí vem a revogação do decreto de armas. A gente tá falando de atletas. Gente, a primeira medalha olímpica do Brasil é de tiro. De tiro. Primeira medalha olímpica. Esporte. Há, inclusive, países que têm aula de tiro pra crianças. Por quê? Pra ela sair matando gente? Não. Controle emocional. Trabalhar a concentração, a disciplina, a precisão. É um esporte. É considerado oficialmente um esporte e por boas razões. Antes vai, sei lá, que a Ministranda Moser resolva dizer o contrário. É um esporte, é legalmente considerado um esporte. É um esporte olímpico, inclusive, né? O tiro. Foi a nossa primeira medalha olímpica. Então por que precisa ter mais de uma, duas, três armas? Porque o sujeito atira com várias armas. Porque ele é um atirador profissional. Ele é um esportista que pratica no clube de tiro. Eu não vou pra me divertir. Vou lá pra treinar, ficar cada vez mais preciso no meu tiro. Mas eu não tenho arma em casa. Não tenho porte de arma. Poderia utilizar a posição privilegiada que eu tenho de deputado federal pra isso. Mas, ou mesmo as ameaças de morte contra mim, que tem também pra obter o porte de a posse de arma. Mas nunca tive interesse. E aí vou lá, vou atirar e tal. Pô, num clube do G16 que eu falei, até o pessoal às vezes se junta lá e tal pra tomar uma cerveja. Não tomar uma cerveja e atirar, né? Porque aí não. Mas fazer um churrasco, né? Se reunir, conversar e tal. Pra ter um papo. Então a gente tá falando de esporte e de emprego, gente. Vocês não sabem a quantidade de pessoas que estão desempregadas graças à revogação desse decreto. Graças a esse novo decreto do Lula absurdo. A gente não tá só falando de sucateamento de um esporte em que o Brasil é bem sucedido. A gente não tá só falando de uma violação do direito à legítima defesa. A gente tá falando também de destruição de emprego e de renda. Tem gente que vive disso. Famílias inteiras. Famílias inteiras. E o governo diz proteger as mulheres? Boa parte, inclusive em alguns clubes, a maioria das profissionais que trabalham são mulheres. As mulheres estão ficando desempregadas em clubes de tiro graças ao decreto do Lula. Cadê a defesa das mulheres nesse momento? A defesa da independência financeira delas, inclusive. Que ajuda no combate à violência doméstica. Que ajuda no empoderamento feminino, no melhor sentido da palavra. Dela ter autonomia, independência sobre a sua própria vida por ter um emprego, por ter uma renda. Aliás, as mulheres, pode perguntar pra você, instrutor. Não sei o que eu tô dizendo. Atira o melhor que os homens. Porque o homem, ele vai atirar com empolgação, né? Agora eu vou entrar quente no cara lá atrás. Ele quer dar o tirão lá, quase que empurrando a arma. Ou empurrando a arma mesmo. Empurrando um pouquinho. Tipo, pá, vai tiro. Vai teia. A mulher não. A mulher, ela vê a arma com cautela. Às vezes com medo. E portanto, ela tá lá, ela tá parada. E ela faz exatamente o que tem que ser feito. Lentamente, ela se aproxima e pá, atira. E por isso ela mais precisa. Por natureza. Claro, o homem treina e etc e tal. E supera o counter strike da cabeça dele. Tá, não vi ninguém lá. Entrequente aqui. Mas enfim, você não pode blindar o seu carro, né? Hoje, a cidade de São Paulo tá absolutamente largada. Você é assaltado em cada esquina. Principalmente no centro de São Paulo. Na periferia de São Paulo. Mesmo nos bairros nobres, né? Que falam que, ó, os ricos têm os seguranças privadas. Os seus condomínios fechados, né? Que é o grande discurso das esquerdas. Que nada, meu irmão. Tá aqui outro dia, eu vi na minha frente. Eu nem entendi o que tava acontecendo. Um assalto, dois caras, levando o relógio do cara na Vila Olímpia. Não é? É, não é? O problema da segurança pública, né? Não é um negócio de pobre, de rico. É de todo mundo. É mais pobre, inclusive, do que rico. Porque o rico, ele compra o celular no outro dia. O pobre, não. O pobre, ele continua pagando o celular que ele não vai ter. E não vai poder comprar outro pelos próximos meses. Bom, já apresentei. Eu fui o primeiro a apresentar em parceria. Outros deputados pediram pra assinar junto comigo. E eu, claro, o meu intuito não é ser o pai da criança, é aprovar. Então eu chamei todo mundo pra assinar comigo, o PDL, pra anular o decreto do presidente da república que extrapola a sua capacidade de regulamentar, claramente. E mais do que isso, apresentei o projeto de lei pra que nunca mais essa matéria possa ser tratada via decreto. Pra que o direito dos CACs seja garantido em lei. E eu conto muito com o apoio de vocês pra gente aprovar isso. Beleza, gente? Um abraço e até mais. O capeta já ofereceu os seus serviços pra você em algum momento? O sentimento de culpa de tá gerando um desgaste, porque quem escolheu disputar a eleição, quem escolheu seguir a carreira política, fui eu, né? Não foi minha família. Você tem orgulho de ser brasileiro, Kim? Mesmo com esses defeitos? Você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? Primeiro, uma sensação muito grande de injustiça, né? Das pessoas me colocarem como colocarem o monarque como nazistas e não tinha absolutamente ninguém defendendo o nazismo. Qual é, hoje, o seu maior medo? Eu acho que era muito jovem pra... Pra perder o pai. Pra perder o pai. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho